Iogis que entram em um quarto trancado pelo lado de fora e quando abrem não tem nada lá? Uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar e desaparecer? Qualquer um que atingiu Bhutasiddhi pode desmaterializar seu próprio corpo. Também podemos ensinar você a desintegrá-lo. Hoje, por ser Shivaratri, a noite mais escura, do ciclo lunar de 28 dias, este é também um dia significativo em termos do que acontece em diferentes camadas do planeta. Não é apenas a escuridão da noite. No geral, na tradição, é dito que o planeta, a Mãe Terra, choca neste dia. Nesta noite, ela não dorme, ela choca. A intensidade da atividade dos cinco elementos no planeta é, de uma certa forma, meio que, muito mais intensa, é, os elementos, os cinco elementos precisam estar constantemente integrados as próprias forças da vida. As dinâmicas do movimento do planeta e as outras forças da vida estão constantemente tentando desmembrar a integridade dos cinco elementos como uma combinação da criação. Então, é essa noite que a Mãe Terra tenta se integrar, colocar esses cinco elementos em uma atividade mais integral, ou é um tipo de união de uma maneira muito mais forçada do que as outras noites ou os outros dias. Então, essas 24 horas, começando por essa noite, até um pouco mais do que 24 horas, geralmente, a Mavássia dura de 30 a 32 horas nesse período. A intensidade da atividade elemental ou a maneira como eles se integram é muito maior. Percebeu-se que, se você germinar uma semente em certas condições controladas em diferentes dias do mês lunar, a germinação desacelera por essas 24 horas. A maneira em que a planta cresce desacelera, porque os elementos estão ocupados mantendo a si mesmos. Eles não contribuem muito para o crescimento da planta, porque o solo, o planeta inteiro, está tentando se integrar nesse dia. Esse é um processo natural fantástico que está acontecendo no planeta. Essa é também uma oportunidade fantástica para aquele que está consciente para utilizar isso como uma maneira de integrar seu próprio sistema, integrar os cinco elementos no seu próprio corpo. E, por exemplo, a forma como esses cinco elementos se comportam dentro de você determinará simplesmente tudo? Shiva, que é referido como Bhuteshvara, alcançou o que é chamado Bhutasiddhi, que é a maestria completa dos cinco elementos. Qualquer um que atingiu Bhutasiddhi pode desmaterializar seu próprio corpo. vocês ouviram sobre yogis que entram em um quarto trancado pelo lado de fora, e quando abrem, não tem nada lá, nem nenhum traço daquela pessoa. Ou seja, ele não está morto, você não encontra o seu corpo, você não encontra as suas cinzas, você não encontra nada, ele simplesmente se foi, porque ele desmaterializou o seu próprio sistema físico. Então, aquele que tem a maestria dos cinco elementos, aquele que tem o que referimos como Bhutasiddhi, não pode apenas integrar, pode também desintegrar seu próprio sistema. Aconteceu recentemente, não quero nomear o lugar, senão todos vocês começaram a fazer um tour pelo lugar. Aconteceu que recentemente, alguém que tinha um Yantra da Lingabhairavi em sua casa, encontrou, ele foi mantido em um lugar onde não tinha como qualquer água entrar, mas eles encontraram muita água em cima do Yantra e ao redor do Yantra. É simplesmente que, uma vida que não pertence àquela família fez uso dessa energia para se desmaterializar, completamente desmaterializar-se e desaparecer, tudo o que você tem é uma poça de água. Você pode até mesmo desmaterializar aquela água de modo que não sobra nem mesmo água. Alguém fez o serviço um pouco ineficiente. Então, o corpo se foi, tudo se foi, sobrou apenas uma pequena poça de água. Se você pesa 50 quilos, ou se você, vamos falar da realidade, se você pesa 100 quilos, não, não é fácil de... Aproximadamente entre 70 e 72 quilos é apenas água. Então, ele não deixou 70 quilos de água ou 70 litros de água. Ou ele era uma pessoa pequena, ou parte da água foi desmaterializada, uma parte permaneceu. Então, eles tinham tanta água que eles não podiam acreditar de onde essa água tinha vindo, e um milagre aconteceu e tudo isso. Eu disse, fiquem quietos e limpem o lugar. Então... Ninguém está percebendo o milagre fantástico que está acontecendo todos os dias na criação do corpo. O ar que você respira está se tornando corpo, não é? De muitas maneiras. A água que você bebe está se tornando corpo. Ninguém está percebendo esse milagre. Mas alguém se desintegra, isso é um milagre. Eles nem mesmo pensaram que sim. Uma poça de água ao redor do Yantra Dabairavi, isso é um milagre para eles? Eu disse, observe o milagre real que está acontecendo todos os dias. Se você perder este milagre, você nunca saberá o que é aquele milagre. Então, Pancha Budha Aradhana, para aqueles que entram ou ficam do lado de fora, não importa, ele está criando uma possibilidade poderosa nesse espaço para o mês inteiro, não apenas para aquele dia, em que você pode integrar seu sistema, você pode permitir que os cinco elementos no seu corpo se unam muito melhor. não está indo bem agora? Entre um corpo e outro, há uma diferença muito grande em como esses cinco elementos estão integrados. O grau de integração determina muitas coisas sobre essa pessoa, quase tudo, eu diria. E se esse corpo tiver que se tornar uma fundação, um trampolim para uma possibilidade maior e não um obstáculo, se isso tiver que acontecer, é muito importante que o sistema esteja propriamente integrado. O Bhutta Shuddhi, que é a forma básica da prática de Yoga, que todos vocês estão praticando de muitas formas, em diferentes níveis de intensidade e envolvimento, mas todos vocês, independente de qual Yoga estejam fazendo, de alguma maneira estão fazendo alguma forma de Bhutta Shuddhi. Se isso for feito propriamente, se os elementos estiverem suficientemente purificados, então a união se torna melhor. Estar no Templo de Dhyana Linga é um trabalho fenomenal de integração do sistema. Não apenas no nível superficial. Saúde não significa, ah, minha frequência cardíaca está bem, minha pressão arterial está bem, meus níveis de açúcar estão bem. Sim, isso é apenas uma consequência. A coisa real é, se os cinco elementos estiverem bem integrados, e estiverem funcionando em perfeita coesão entre si, dentro do sistema, então, simplesmente não existe necessidade de alguém se preocupar com o seu diagnóstico, com o que o diagnóstico médico está dizendo, porque se os elementos estão funcionando bem e fortemente integrados, isso acontece por si só. Se você aprender a integrá-lo conscientemente, podemos também, algum dia, quando for necessário, ensinar você a desintegrá-lo, assim, você nos pouparão o enterro ou a cremação. Então, vocês pouparão o trabalho, é bom, sabe? Então, gostaríamos de... intensificar... O Panchabhuta Aradhana, ao nível diferente de experiência, simplesmente tornando-se reverencial a todos os elementos, à terra sobre a qual você caminha, ao ar que você respira, à água que você bebe, à comida que você come e ao espaço no qual você está vivendo. Para se tornar reverencial a isso, andar gentilmente, olhar para os cinco elementos como a base de quem você é neste momento, para trazer essa consciência para dentro do sistema. Então, por favor, traga essa reverência para dentro de você, aos elementos que estão em contato. Neste momento, com o que você estiver em contato, não se preocupe com o Ganga Mata, não. As pessoas fazem Ganga Mata quando estão nas margens do Ganga, não aqui. Aqui, a própria água que você bebe da sua caneca, o ar que você respira, a terra sobre a qual você caminha, a comida que você come, a água que você bebe, simplesmente sendo reverencial a isso e mantendo o fogo aceso, você deveria estar apto.